Música Parece até clichê, mas qual criança não sonhou em ser um jogador de futebol? Eu mesmo já sonhei em ser jogador de futebol. Mas nós estamos no embalo de vários craques que fazem a diferença. Neymar, Gabriel, Jesus, tem o Vinícius que está despontando e vários outros nomes que fazem a alegria dos brasileiros. Aqui e lá fora! Música E nós estamos aqui em Itacoara 2 para falar do projeto Joga Bonito. Grande Paulo, felicidade estar com você porque eu vejo sempre esse projeto bombando nas redes sociais. É no peito e na raça, é no amor, é no coração, é Joga Bonito, é a minha vida, é a minha paixão. Qualquer projeto social dentro de uma comunidade carente, de risco social, é de importância assim tão grande que não tem assim, é fantástico a importância de um projeto desse. Música O uniforme que eles estão usando, todo o material de treino, tudo foi comprado, nada doado. Comprado, nada doado, né? Infelizmente, né? Então assim, a gente tem... E você cobra quanto dele? Nada. E o que você cobra dele? Nada. Simplesmente notas boas, está? Notas boas, só isso aí. Notas boas, apresentação na escola, né? E, enfim, presença no projeto, né? É isso aí que a gente cobra deles, né? Hoje nós, com... Feminino e masculino, nós temos em torno de 100 crianças hoje. De 6 a 17 anos. E o projeto aqui já revelou craques? Já revelou craques. Hoje nós temos o nosso time do Espírito Santo, hoje disputa a Série D do brasileiro. Tem um jogador lá de 19 anos, vai fazer 20 agora, é do Joga Bonito. Lembra o nome dele? Henrique. Música Da escolinha para a formação dos atletas dentro de um clube. Como é que é feita essa ponte, meu irmão? Então, essa ponte é assim, né? Eu, como eu tenho uns contatos também, e tenho amigos também dentro do futebol, a gente pede o apoio deles para colocar as crianças. Tem também o ex-jogador Caju, também, que é o nosso treinador aqui, ele também tem essas janelas também, ele é amigo do Deco também, e aí acaba que a gente coloca... Ah, o Deco? Grande Deco, o Deco que jogou na seleção portuguesa, se eu não me engano, ele é Barcelona... Chelsea, da Inglaterra... Música Eu convido a todas as pessoas, né? Que realmente querem ajudar e que sabem a importância que é um projeto social na vida de cada uma dessas crianças, né? Venha visitar o projeto Joga Bonito, fica aqui em Taquara 2, conheça o nosso trabalho, conheça essas crianças e ajude de verdade, abre o coração, ajudar faz bem. Deus vai te honrar, cara, de uma maneira ou de outra. Esse projeto aqui, cara, eu tenho certeza que você que vai assistir essa matéria, vai se emocionar e vai sensibilizar com cada uma dessas crianças e vai apoiar. Música Qual jogador que você queria ser, meu irmão? Messi Você Neymar Júnior Você Cristiano Ronaldo Você Messi É importante esse projeto na sua vida? É, tipo, tirou um monte de gente aqui da rua, nós ficávamos de besteira aqui dentro do bairro, correndo, aí amanhã agora não fica preocupado, a gente vem aqui, sabe que a gente tá treinando, tudo certinho. E você, se você um dia tem uma carreira de futebol, você vai ajudar a sua família? Sim, ajudar a minha família, os amigos também, que é importante. Você joga muito? Não Falaram que você joga bom Joga Não Joga Joga E você, pretende ser jogadora de futebol? Eu tenho outro futuro. Qual o seu futuro? Veterinária Legal E a importância desses projetos aqui no bairro? Ah, pra tirar os meninos da rua, incentivar eles a jogar bola, praticar esporte. Se ficar com a nota mais ou menos? É, infelizmente a gente tem que pedir pra dar um tempo pra poder reforçar, né? É assim que tem que funcionar. Música É isso mesmo. Não deixe ninguém dormir seu sonho. Acredite. Seja um jogador de futebol, seja um médico, seja uma profissão que você achar melhor. Faça bem feito, se dedique. E você que está do outro lado aí, participe. Doe, mude a vida dessas crianças, porque é preciso e necessário. Valeu! Um por todos! 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 Um, dois, três, joga bonito! Música